E aí gente, bom dia, se inicia aí o pedaço do trecho ruim para ir para o Iapoque Agora que vai começar a adrenalina Não acho que ainda não Já está próximo O papote que estão fazendo aí Graças a Deus, não está chupendo ainda, né? O pessoal está trabalhando, né? Pelo jeito E aí pai, igual sabão? Não está bom ainda, não tem sol Dois dias, ontem não choveu Hoje ainda não choveu Está bom? Mas está piorando Está bom, mas está piorando Muito bem Deixa eu te dar o pé Vamos lá. Olha só o que são, que bonito Deixa eu mostrar o outro lado aí pra vocês Vamos lá, gente Só tá escolhendo o local pra ficar na volta Ficar perdida aqui por dentro Essa BR é qual, não? É a 156 É a 156 ainda, gente Um beijinho ruim Olha só, gente Esse trecho aqui que nós estamos passando É aldeias, né? São várias aldeias Aldeia Tucaí É redígena Mas vê que é por isso que tá Eles não deixam asfaltar, né? Geralmente ruim Geraldovia Federal Depevate Olha só, gente A aldeia aí, ó Do outro lado Tucaí? Olha esse riozão aí, gente Que coisa boa E aí é a aldeia Que é o início do Brasil É o começo É o fim do Brasil Só Deus sabe Mas chegamos no Iapoque É, gente Estamos aqui, ó Vamos ver o preço do combustível Missão comprida Prinha e dói Tá mais barato que lá Acabou que falou que aqui era mais caro É Bem-vindo ao Iapoque Chegamos, gente Vamos desbravar agora o Iapoque Iapoque Já ia errando O Iapoque Vamos desbravar Essa é de 94 Olha Uma cidadezinha Uma polícia militar aí De fronteira Vamos ver se a gente encontra Um posto de lavagem de carro, gente E se achar um restaurante Mais ou menos Vamos almoçar fora hoje Né, amor? Tá dizendo Não, não desculpa não Quero comer um camarão, gente Eu não comi ainda Sabe como é que é as ruas aí Ó, tá bastante vento ali, ó Mascaria Ali mesmo, né Tá bom Já vai fechou uma churrascaria Com muita gente Só espero que a gente Não se decepcione de novo Terminal rodoviário, gente Do Iapoque, ó Olha só Parabéns, cara Parabéns, cara Parada brigatória Temos mascaria Vamos ver se é boa Vamos sair Morrendo de fome Olha, pra nós em Manaus Seria 11h48 Aqui no Iapoque Já é meio-dia E 48h Olha a rodoviária Que bonitinha Então vamos lá, gente Almoçar Olha só, gente Eu e o Calé Sei que admirando a picape Tomando banho dela Muito merecido, né Já pegou uma estrada De calceia, né Agora ela tá merecendo, gente Olha a nossa Eu sei que bebeu toda a estrada Eu não sei como é que vai ser agora Olha a nossa estrada Olha aí, pessoal Olha a estrada A gente trazendo a picape Já com a minha neta ali Nada como um bom merecimento Tomar um banho Depois da viagem, né Pegou uma estrada de chão E o Calé Aqui cansado Tá aqui Cansado, amor Oi, galera Pra quem não conhece Como é que é os bafos Bacete Olha aqui Um poço de gasolina Bem pertinho do rio Isso a gente encontra aqui No Amapá Olha os bafos aí Tá no finalzinho de dia, gente Olha que maravilha De orla Olha o poço, hein De combustível E nós estamos aonde? Ali, ó Na lanchonete Vamos tomar um suco Bom dia, galera Nós estamos aqui no Iapoque, né, amor? Bom dia, povo viajante e amigos Amigos e viajantes Estamos no Iapoque Vamos fazer uma filmagenzinha E já vamos capinar fora Porque tem três dias que não chove A estrada tá melhorzinha Não é que tá boa Tá melhorzinha Então vamos fazer uma filmagem Minha esposa, Keylinha Minha amada Vai fazer um vídeo Pra mostrar pra vocês aí Meu nome é Keyla Calé, Fim Canal Eras Constante Segue a gente lá, gente Deixa seu like Dá sua curtida Compartilha com seus amigos Olha só Nós estamos aqui no Iapoque Vamos tirar umas fotos aqui Tudo direitinho Mostrar pra vocês aí a cidade Um pouquinho abandonada Mas Nem tudo é perfeito, né, gente? Nós chegamos No Iapoque Aqui é o começo Ou é o fim do Brasil, gente? Dá sua sugestão, hein? O que vocês acham? Iapoque aqui é o comecinho do Brasil Foi aqui que começou Ou é o fim do Brasil? Como o pessoal costuma dizer É o início Ou o fim Final É só ali tudo trabalhando Ó, a gente vai aproveitar Voltar Que tá esse sol Ali é a ponte Gente, a gente não vai atravessar ela Porque não tá autorizado a atravessar Tá fechada A gente esteve ontem lá Então vai ficar pra próxima vez E é bom sempre deixar alguma coisa Pra próxima vez Porque aí você Volta No local, né? Olha como é que é a cidadezinha Vários comércios Café da manhã Mandando um beijão aí Pra nossa apoiadora Daqui de Iapoque A Ivete Que a gente saiu um pouco Da casa dela E não deu tchau Um tchauzão pra você, querida Mas a gente ainda vai dar uma passadinha Pra se despedir de você E é isso aí, gente Agora o Taleb vai fazer Umas imagens de drone E eu vou mostrar pra vocês A cidade Um abraço Gente, aqui nesse monumento Tá dizendo que aqui começa o Brasil, ó Município de Iapoque Aqui começa o Brasil E aos seus filhos E aos seus filhos Deixe solo A sua mão gentil Da pátria amada Mas tem uma placa ali, ó Brasil Amor eterno Estamos nós aqui, gente Chegamos no Iapoque Que maravilha Olha o Taleb ali fazendo a filmagem do drone Daqui a pouco eu mostro pra vocês A filmagem É isso aqui, ó Do Iapoque Pra quem não conhece Ó Mas começa Olha, meu Jó Onde é loja de chocolate Que diz que é tradicional daqui Perto da igreja Um excelente dia pra vocês, hein Será que tem fruta boa, hein Olha a igrejinha aí da cidade Essa fábrica de chocolate Despera Melhor chocolate de Iapoque Não, não sei, né Mas é bom mesmo Més, casinha Més Essa ali, gente Olha a fábrica É Lá Minha Lá Minha Minha As casinhas, como são Vamos lá na fábrica Ver os preços do chocolate daqui Vamos ver, gente Isso aqui é... Isso aqui é o chocolate mais gostoso que tem Olha só Como saber disso Já informaram pra nós, né amor Isso aqui é o que? Bicolos que vocês vêm? É Bicolos Bicolos de fúter regionais, da região E tem uma linha que é derivada do cacau Olha só, pessoal Bom dia, senhor Bom dia Você quer qualquer tentação Pra quem gosta de chocolate Olha gente, você que gosta de chocolate É... 30 gramas Aqui também tem mais Olha só Olha só, gente Pra quem vier aqui tem diversos tipos de sabores Olha só Olha só Eu tô levando licor de cacau Pra experimentar Se vocês quiserem vir aqui Olha Olha Eles tem... As camisetas deles Olha Vem com as camisetas Aí faz diversos Coisinhas pra vocês darem de limpar Tem as canequinhas Olha 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 Essas aqui Olha Bicolos da Amazonas Bicolos de ptanga Abacaxi Aí tem uns sabores tradicionais daqui Bicolos de ptangas Aqui batendo Coloca a amenda Passar 24 horas A gente coloca o açúcar orgânico Acho que Essa tela pega 7kg Mas a gente tem... Aqui é só pra demonstração A gente... O maquinário tá lá em cima A gente tem umas de 3 grandes lá 3 de 10kg Pena que a gente não vem no dia da... Da demonstração, né? Pai do passeio aqui Que ia ser bom, né? Mas temos que ir embora Que tem outros lugares pra conhecer Mas a gente... Olha Ó gente Vendo o Iapoque aqui Vem aqui, ó Bastante cabalagem E... Até 70% Cacheo Tchau 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 Se inscreva no canal. 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 E aí